Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil de Pirapora prendeu o segundo suspeito em ter participado do assassinato de Aparecida Jesus Neves, que ocorreu na última segunda-feira. O menor foi encontrado no bairro Santo Antônio. Veja os detalhes na matéria. Depois do caso do latrocínio em Pirapora na última segunda-feira e da prisão do menor que atirou na funcionária do supermercado, hoje pela manhã foi preso outro envolvido no crime, que também é menor de idade. A prisão aconteceu no bairro Santo Antônio, por volta das nove e meia da manhã. Mais uma apreensão de sucesso e vai dar um pouco de sossego e tranquilidade para a sociedade e para os familiares com esse crime de grande repercussão. Perfeitamente, policiais civis na manhã de hoje conseguiram aprender o último envolvido no episódio que chocou a sociedade em Pirapora. E esse trabalho veio coroar a integração das forças de segurança pública em nossa região, a Polícia Militar e a Polícia Civil. E devo registrar que a Polícia Militar conseguiu aprender o primeiro envolvido em data recente e policiais civis na data de hoje conseguiram aprender, graças a Deus, o segundo envolvido nesse crime que vitimou uma pessoa trabalhadora, honesta, cumpridora de sua função como mãe e deixando dois filhos à mercê da própria sorte, como já afirmei anteriormente. Então, é com muita alegria, muita satisfação que tiramos de circulação esse adolescente, o qual será apresentado ao Ministério Público para proceder às demais formalidades legais. Vou conversar com o delegado da Polícia Civil, Diego Casimiro. Diego, como que vocês chegaram até o segundo autor do latrocínio? Olha, André, nós recebemos a informação através de familiares do próprio menor, de onde ele estaria escondido. Através das informações, nós iniciamos os rastreamentos na companhia de um dos familiares dele. Encontramos ele ali perto do cemitério velho, aqui no final da Montes Claros, humanizado ali na casa do seu pai. Então, nós entramos na residência com autorização dos familiares e localizamos ele no interior dela. Ele, como não estava muito por dentro, nós estaríamos ali no local, tentou empreender fuga, mas nós conversamos com ele e, na companhia da tia dele e da advogada, trouxemos ele aqui para a delegacia, onde ele vai prestar agora os esclarecimentos e ser encaminhado para o fórum para as medidas pertinentes. Em primeiro momento, o segundo suspeito que foi preso hoje estaria no supermercado para dar cobertura para o outro menor cometer o crime. Diego Cacemiro deixa um recado para a população. Agradecer o empenho da população, nosso trabalho é muito pautado, informações que nós recebemos dos próprios envolvidos, testemunhas, muitas vezes uma informação que surge de última hora, uma resposta para a sociedade que o menor, muitas vezes, acaba sendo impune com as suas atitudes. Dessa vez, eles vão responder e, provavelmente, serem internados por um tempo considerável. Isso a gente agradece à população de Pirapora e região pelo disco e denúncia que foi realizado, 181. Está vendo que o trabalho está dando certo da Polícia Civil e da Polícia Militar. Tchau.